Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana. Olha só, eu aqui novamente para mais uma videoaula para explicar, para mostrar aqui mais algumas informações para que você aí da sua casa possa responder as atividades e aprender, continuar aprendendo mesmo distante do espaço escolar. Nós vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje. Quero aí olhos atentos, ouvidos atentos, vinte abertas, né? Para que possamos aprender bastante. E a nossa aula, turma, é de matemática e também ciências naturais. E aí, nessas duas áreas, nós vamos estudar sobre as estações do ano. Passa aí o inverno, o verão, chega a primavera, tem outono. Eu acredito que é um assunto que vocês já ouviram falar, não é? As estações do ano está aí modificando os nossos hábitos, modificando o que acontece aí no nosso dia a dia e é algo que a gente sempre ouve falar. Mas você sabe por que as estações do ano, elas acontecem? Como é que elas são formadas? A gente escuta muito falar em inverno, em primavera, em verão, em outono e a gente percebe aí características relacionadas a cada estação, seja na forma de agir, seja na forma de se vestir, né? No que acontece à nossa volta. E muitas pessoas falam e existem músicas e aí existem imagens, desenhos que estão aí relacionando a essas quatro estações. Mas aí por que será que elas existem? De onde é que essas estações diferentes elas vêm? O que é que acontece em nosso planeta que faz com que existam aí estações que mudam a temperatura do ambiente, que mudam aí os fenômenos da natureza quando o tempo vai passando? A gente já aprendeu, né? Na videoaula anterior, que existe aí um movimento que a terra não está parada. E as projeções da sombra, utilizando aí as fontes de luz, e aí quando a gente fala do sol, né? Como uma fonte de luz e a gente percebe as diferenças na projeção da sombra, a formação do dia e da noite. A gente aí chega a pensar que quem se movimenta é o sol, mas a gente já viu que quem faz toda essa movimentação para a existência do dia e da noite é o nosso planeta. A gente já falou aí sobre o movimento de rotação e é um dos movimentos realizados pelo planeta Terra. A gente aprendeu aí que a principal consequência do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. Então, o movimento que a Terra faz ao redor de si mesmo é o movimento responsável para que de forma contínua existam aí a formação dos dias e das noites. Porque no momento em que parte do planeta está recebendo a luz do sol, está de dia, e do outro lado, em que a luz não está chegando, né? Que está a sombra, é a noite. Mas aí, como ele vai dando a volta, ele vai circulando, a parte que é dia vira noite e a parte que é noite vira dia. E isso acontece de forma contínua. Mas aí, a gente viu que esse movimento também, ele dura 24 horas. Então, ó, para a Terra dar as voltas em torno de si mesmo, ela demora 24 horas, que é a duração de um dia inteiro. Mas você sabia que este não é o único movimento da Terra? Isso mesmo. A Terra, ela não se movimenta apenas girando, ó, ao redor de si mesmo. A Terra, ela também se movimenta em torno do Sol. A gente pode bem observar, não é? Nessa imagem aí que está aparecendo na tela, onde simultaneamente, ao mesmo tempo em que a Terra gira em torno de si mesmo, ela também gira ao redor do Sol. E aí, a rotação terrestre ocorre simultaneamente a outros movimentos realizados pela Terra. E um deles é o movimento de translação. Então, rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo. E esse movimento que a Terra faz em torno do Sol é chamado de translação. É a trajetória realizada pelo planeta ao redor do Sol. E é importante a gente observar que essa órbita, né? Esse caminho que a Terra percorre ao dar a volta ao Sol, ela não é circular. Ela é elíptica. Essa forma aí, elíptica, é um meio assim, oval, né? Tem uma parte mais larga, uma parte mais afunilada, afunilada. Então, ela não é circular. Ela tem uma parte aí diferente. Quando ela dá a volta ao Sol, ela não dá circular. Se fosse circular, a distância entre a Terra e o Sol seria regular o tempo inteiro. Com essa órbita elíptica, há momentos em que a Terra vai estar mais próxima do Sol e há momentos em que a Terra vai estar mais distante. E a gente pode observar aí características desse movimento de translação. O movimento de translação, ele acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol. A gente viu que a rotação demora aí 24 horas. Em média, 24 horas. O tempo que a Terra gasta para dar a volta ao redor do Sol é um tempo muito maior. Ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Diante disso, a cada quatro anos, um dia é colocado a mais de um ano no mês de Fevereiro. Quando isso ocorre, tal ano é chamado de ano bissexto. Então, você já percebeu que esse movimento chamado translação, que é o movimento que a Terra faz aí ao redor do Sol, é responsável pela formação dos anos. Então, aí, um ano corresponde ao tempo em que a Terra demora para dar a volta ao Sol. E aí, isso dura 365 dias e 6 horas. O problema é que a gente estuda aí que o ano tem 365 dias. Isso mesmo, né? Os anos são contados, em média, com 365 dias. Mas e essas 6 horas? Olhem só, essas 6 horas, elas são acumuladas, né? E de 4 em 4 anos, o ano passa a ter um dia a mais. Que é aquele ano em que Fevereiro tem 29 dias. Então, o dia 29 de Fevereiro é formado pelas 6 horas que vão sobrando de cada ano. Então, são 4 anos juntando 6 horas, né? E a gente sabe, ó, 6 mais 6, mais 6, mais 6, 4 vezes 6 vai dar 24. Que é justamente a duração de um dia inteiro por dia a mais que Fevereiro ganha de 4 em 4 anos. E esse ano aí é chamado de ano bissexto. E aí, além de formar o ano, não é? Com esses 365 dias e 6 horas, o movimento de translação é responsável aí pela formação das estações do ano. Porque, como a Pró falou, lembra? Esse movimento ao redor do Sol, ele não acontece de forma circular. Então, há momentos aí que o planeta vai estar mais perto do Sol ou mais distante do Sol. Fazendo com que existam aí variações nas temperaturas. Porque a gente sabe que, além da luz, né? Da energia luminosa, o Sol também traz calor. Então, traz variações na temperatura do nosso planeta. Além disso, a Terra, ela é inclinada. Ela não fica retinha, né? Então, a luz do Sol, com a sua luminosidade e o seu calor, ela não chega da mesma forma no planeta inteiro. O lado, vai ter um lado que é noite, vai ter um lado que é mais quente, outro lado que é mais frio. Então, ele não chega. E, fato, também da Terra ser redonda, né? Existem aí locais em que a proximidade com o Sol vai estar maior. E existem locais em que a proximidade com o Sol vai estar menor. Então, toda essa questão do formato da Terra, do formato do movimento em que a Terra faz ao redor do Sol, da forma como a Terra está, que está inclinada, a gente pode bem observar aí na ilustração, faz com que existam lugares mais quentes, lugares mais frios e que a temperatura varie. E essa variação de temperatura se dá justamente para a formação das estações do ano, que a gente começou a falar lá no início da aula, né? As estações aí da primavera, do verão, do outono e também do inverno. E aí acontece, ó, nesse processo, o solstício e o equinócio. Por conta do ângulo de inclinação da Terra em relação ao Sol, a iluminação solar, ela não atinge todas as regiões de forma igual. Devido a isso, tem-se o dia mais longo do hemisfério Sul e o dia mais longo do hemisfério Norte, que é o solstício. Nesse caso aí, no dia do solstício, né? Diante da volta que a Terra está dando ao redor do Sol, o dia, ele vai ter uma duração maior que a noite. Ou a noite vai ter uma duração maior que o dia. Nesses dois dias aí, em que a diferença da duração do dia e da noite é chamada aí de solstício. E aí, em determinados dias também, o planeta recebe raios solares de forma perpendicular na linha do Equador. Então, na linha do Equador, que a gente já viu também, tem que ter uma linha imaginária que divide a Terra aí, ó, na parte horizontal. Vai ter um dia também, vão ter dias, em que a luz do Sol vai chegar mais ou menos igual, né? Para aquela parte ali, para aquela localização. Então, o dia e a noite vão ter durações aí bem parecidas. Então, esse dia aí vai ser o dia do equinócio. E aí, as estações do ano se dá justamente nesse processo, onde a Terra está girando ao redor do Sol, onde esse processo aí demora 365 dias e 6 horas. E a movimentação, o formato da Terra, a inclinação da Terra, faz com que existam as variações nas temperaturas e a formação aí das estações do ano. Então, as estações, elas não acontecem com as mesmas características em todo o planeta. É muito importante a gente perceber que a localização de cada país, onde cada continente está, influencia na forma como as quatro estações se apresentam. Então, os lugares que estão aí mais próximos do Sol vão ter estações mais quentes. Os lugares onde os raios solares vão chegar aí com menor intensidade vão ter estações mais frias. É por isso que existem aí, na parte de cima, no topo do planeta, embaixo, os polos, polo norte, polo sul, e que a gente observa logo a presença aí do gelo, da neve. Então, quanto mais próximas ao polo, tanto o polo norte quanto o polo sul, mais fria vão ser aquelas regiões. Quanto mais próximas da linha do Equador, que divide horizontalmente a Terra, uma linha imaginária, que divide horizontalmente a Terra que está no centro, aí essas localizações vão ter temperaturas mais altas, porque vão receber com maior incidência os raios solares. a temperatura do Sol. Então, observando aí a imagem, a gente percebe aí que existem localizações no planeta que vão receber mais luz do Sol e lugares que vão receber com menos intensidade. E quem recebe mais luz do Sol é mais quente, quem recebe menos luz do Sol é mais quente. E aí as estações do ano, elas variam, não acontecem da mesma forma no planeta todo. O nosso próprio país, que tem uma extensão territorial muito grande, as estações do ano, elas acontecem em todo o mundo, mas em todo o país, mas elas não acontecem da mesma forma no Brasil inteiro. Tem locais que as quatro estações vão ser bem fáceis de perceber, de observar as mudanças na temperatura e no ambiente. E existem locais no nosso país em que as divisões entre quatro estações não vão ser muito percebidas, não, né? Vai existir diferenças aí só entre a estação fria e a estação quente. Uma estação que chove mais, uma estação que chove menos. Mas a gente não vai ter a percepção de quatro divisões, de quatro momentos diferentes. E aí no Brasil, as estações do ano iniciam-se oficialmente nos dias do solstício, que a Pró explicou, né? Que são dias aí onde o dia é maior que a noite ou a noite, maior que o dia, e também nos dias de equinócio, que é o dia em que o dia e a noite têm aí a mesma duração. Mas quando a gente faz estações do ano, né? A gente observa aí algumas variações, tanto na forma da temperatura, né? Quanto também como o próprio ambiente se comporta e que muda aí o nosso modo de viver. As roupas que a gente veste, o que a gente faz, né? Para onde a gente vai, como a gente se comporta. E assim, apesar das estações não acontecerem da mesma forma em todo o planeta e também no nosso país, existem características que estão presentes em cada estação e que são mais aparentes e que fazem a gente aí perceber diferenças entre uma estação e outra. E aí a Pró trouxe a imagem aí representando o verão. O verão acontece aí de dezembro a março. É importante lembrar aí, como o ano tem aí 12 meses e a gente tem quatro estações, então tem aproximadamente aí três meses para cada estação do ano. Então, de dezembro até março acontece o verão. E aí representa a estação do ano com temperaturas geralmente elevadas e altos índices pluviométricos. É o tempo em que em alguns lugares pode acontecer muita chuva, né? Estrovoadas, né? Aquelas chuvas onde há o acúmulo de água. Justamente pela elevada temperatura. A gente já viu aí como é que a chuva acontece, né? Precisa ir dos raios solares, né? Para aquecer a água e transformar em chuva. Então, quando tem muita temperatura, vai existir aí maior evaporação e uma facilidade maior em acontecer as chuvas. E o verão aí é propício para isso, né? Porque as altas temperaturas fazem parte das características dessa estação do ano. Aí vem o outono. O outono aí acontece de março a junho. A gente está aí, ó, no outono ainda. A gente está no mês de junho, né? Finalizando aí o outono. É marcado por mudanças na paisagem, com queda das folhas de árvores e uma diminuição gradual das temperaturas. Então, começa aí a ficar menos quente, né? É uma preparação aí para a próxima estação que está para chegar, que é o inverno. E aí o inverno acontece de junho até setembro. E aí as temperaturas, elas caem significativamente, podendo ter nevascas e geadas em alguns lugares do planeta. Não é o caso aqui da região nordeste, nem do nosso estado da Bahia, né? Nevascas aí, geadas, não fazem parte aí das mudanças de temperatura, do clima que a gente vive. A gente aí está bem próximo à linha do Equador, né? A parte central, então a gente tem uma incidência aí, recebe muitos raios solares, recebe aí muito calor do sol. Então, o inverno costuma, né? Cair as temperaturas, mas assim não é tão aparente essa queda como nos estados mais para o sul do Brasil, que estão lá já chegando ao pó, aos polos, né? Que são os locais onde o sol chega com menor intensidade e aí as temperaturas, elas caem realmente, elas ficam bem baixas e faz muito frio. O sul do Brasil pode acontecer aí, geadas, né? Mas a gente aqui no nordeste e na Bahia, a gente já não vai participar aí desse evento, desse fenômeno da natureza. E aí, depois do inverno, vem a primavera. A primavera acontece aí entre os meses de setembro a dezembro e representa aí a estação com temperaturas mais amenas, né? Começa aí a ter essa transição do que é frio, né? Está frio no inverno para receber aí o verão que está chegando aí depois da primavera. Então, as temperaturas são mais amenas, ainda tem um pouco de frescor, né? Da temperatura mais baixa do inverno, mas também já está chegando aí as temperaturas mais altas trazidas pelo verão. E aí representa justamente essa mudança, né? Do inverno para o verão. Para dar continuidade aqui e mostrar uma opção, né? De estudo e de observação do que é que pode acontecer, né? Com o céu, com o sol, com o nosso sistema solar e também com o nosso planeta, né? Em relação aos movimentos, né? Que ela faz de rotação, de translação e permite aí a existência dos dias, das noites, a formação dos anos e também da registração do ano. A Pro tem aqui como sugestão, né? A utilização desse software chamado Estelar. A Pro está usando aqui a versão online, né? Que está aí à disposição no Google. Mas aí vocês podem tentar baixar, né? Porque existe aí como se fosse um programa, né? Para baixar o computador ou utilizar a versão online. É um programa aí, é um software com muitos recursos e permite a gente fazer várias visualizações, tanto aí do que acontece com o sol, mas também do que acontece com as outras estrelas, né? Como o espaço, observando a variação, a formação das constelações e muitas outras informações que esse software pode trazer. A Pro vai mostrar aqui só para a gente observar um pouquinho como é bem interessante, né? O manuseio desse software. No cantinho aqui, ó. No cantinho direito, né? Existe uma variação aqui onde a gente pode estabelecer a data e o horário atual. Então a gente pode observar o céu, né? E todas as mudanças acontecidas no céu em tempo real. Porque a gente pode mudar a data e o horário também. E a gente pode observar aí toda essa mudança, né? Que acontece no sol, ó. Deixando aí de ser do dia e chegando aí a noite. O que a gente percebe, né? O sol presente, o céu está claro. Então a gente se caracteriza no dia. Mas aí pode chegar a noite, que é quando o sol ele se põe e a noite vem, não é? O sol deixou de desistir? Não, né? O sol agora está iluminando ao outro lado da terra. E aí é bem importante a gente observar que quando a gente vê essa movimentação e essa diferença, a perspectiva que a gente cria é de que o sol fez a movimentação, né? Olha só. Ele deu a volta aí, ó, ao planeta. Ele vai, mas ele também volta, né? Vem o dia, vem a noite e vem o dia novamente de forma sucessiva, de forma infinita. E a impressão que a gente tem é que o sol está fazendo esse movimento. Mas a gente já viu que quem se movimenta, ó, não é o sol, não é? O sol está lá paradinho. Quem está fazendo essa movimentação aqui é o planeta. E aí é muito interessante vocês observarem nesses softwares, né? Todas as ferramentas que ele pode oferecer para a gente observar e conhecer melhor o nosso espaço e também toda a movimentação que a terra faz para formar aí os dias, as noites e também as estações do ano. Então, fica a dica da Pro aí para que vocês possam, né, utilizar esse software e descobrir aqui, ó, novas formas de mexer, de manusear e as informações que eles podem fazer. Lembre aí, ó, Stellarium. Aí vocês podem utilizar esse Stellarium Web, que é a versão online, né? Não precisa baixar no computador. E aí depois, né, de observar lá o sol, poder ver a importância, né, da movimentação do planeta, não do sol. A gente já viu isso, né, para a formação aí do dia, da noite e também das estações do ano. Através aí dos movimentos de rotação e também de translação. A gente vai continuar estudando um pouquinho aí sobre as variações de temperatura e o movimento, principalmente o movimento de translação proporciona, mas o movimento de rotação também, né? Porque quando o sol também está do outro lado, a gente percebe aí que existe também uma variação de temperatura. As noites aí também costumam ser, né, mais frescas do que o dia. Mas a gente vai falar aqui de estações do ano. E aí já acompanhou aquela hora em que aparece a moça no jornal, né, fazendo a previsão do tempo, mostrando aí o mapa do Brasil, dizendo, olha, no estado da Bahia tem previsão de chuva. Lá no Anapá vai ter aí um pouquinho de nuvem, né, cobrindo o sol, mas não vai chover. Olha lá em São Paulo, nas estações, nos estados ali de São Paulo, também do Paraná. Tem chuva, tem previsão de muita chuva. Então é comum esse tipo de informação e é comum a gente observar o quanto a temperatura varia. Às vezes em locais do Brasil, locais específicos, a gente vê variações de temperaturas muito grandes. Locais onde vai fazer muito calor, onde a temperatura vai estar bem alta, e locais onde a temperatura vai estar bem baixinha, né, vai fazer frio. E a gente percebe aí que existem diferenças, né, de climas e de temperaturas em toda a extensão territorial do Brasil. E aí a menininha vem falando aí uma informação. Que a previsão do tempo é de muito calor para a Bahia, que não é novidade, não é pra gente. E em Porto Alegre, que está lá no sul do Brasil, a temperatura ficará abaixo de zero. Isso que essa temperatura abaixo de zero é uma temperatura negativa, né? Está tão baixa, está tão baixa que já está negativa, está abaixo de zero. Diante da mudança, né, nas estações do ano, a temperatura do ambiente também pode mudar. Então, a gente já observou, mesmo não sendo tão aparente para a gente quanto para outros lugares aí do Brasil, a gente percebe que existe sim uma mudança de temperatura aí, principalmente entre inverno e verão, né? A gente, na verdade, vive como se tivesse duas estações, na verdade. Uma estação quente, que aí seria o verão e a primavera, e uma estação fria, que estaria aí o outono e o inverno. E a Pró tem aí agora uma proposta, né? Para a gente observar essa variação de temperatura. Olhem só a proposta aí. Hoje, em Feira de Santana, a temperatura máxima será de 35 graus e a temperatura mínima é de 19 graus. Então, ela vai ter momentos, aí vai ter algum momento do dia em que a temperatura aqui de Feira de Santana vai estar em 19 graus, né? Vai estar um pouquinho mais fresco, mais frio. E em outro momento do dia, a temperatura vai estar em 35 graus. Aí, quando a gente observa aí de 35 para 19, de 19 para 35, a gente vê que existe aí uma variação na temperatura. Mas aí, quando essa temperatura, ela sai de 19 e passa a 35, quantos graus aí houve nessa variação? A temperatura aí passa de um grau menor, né? Quando a gente fala aí em 19 graus, a gente está falando uma temperatura menor. E quando ela sobe, ela vai para 35. Então, a gente precisa aí calcular a diferença, né? Quando a gente fala em variação, a gente precisa calcular a diferença entre essas duas temperaturas. E quando a gente quer calcular a diferença, a gente utiliza, ó, qual pontinha, né? Qual forma aí de contar os números, a gente utiliza a operação da subtração. Quando eu quero calcular a diferença, eu utilizo subtração. Então, a Pró colocou ali, ó. Observa-se uma variação de temperatura de 16 graus. Como é que eu achei essa variação de temperatura, ó? Eu fiz uma pontinha de subtração. 35, que é a temperatura maior, menos 19, que é a temperatura menor, igual 16. Ah, que ótimo. Então, descobri aí a variação de temperatura de hoje aí, de Feira de Santana. Mas aí eu tenho outra proposta. Observe agora a tabela com as previsões de temperatura para algumas cidades e calcule a variação. Então, ó, a moça do tempo ali deu as informações, né? Da meteorologia do dia. E a gente observa ali que Salvador vai ter uma temperatura mínima de 23, uma temperatura máxima de 34. Lá em São Paulo, a temperatura mínima aí vai ser de 17, e a temperatura máxima de 26. Em Fortaleza, a temperatura mínima é 26, e a temperatura máxima de 30. Lembra aí como é que faz o cálculo? Se eu quero saber essa variação, eu quero saber a diferença entre as temperaturas. E para saber a diferença, eu utilizo aí como cálculo a subtração. Então, ó, as pontinhas serão o seguinte, ó. E para Salvador, eu vou fazer o quê? A temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, 34 menos 23 igual a 11. Já para São Paulo, 26 menos 17 igual a 9. E em Fortaleza, 30 menos 26 igual a 4. Aí agora eu descobri a variação de temperatura desses três lugares. Em Salvador, vai ter uma variação aí de 11 graus. Em São Paulo, vai ter uma variação de 9 graus. E em Fortaleza, vai ter uma variação de apenas 4, né? É aqui a temperatura vai estar mais estável, né? Praticamente o dia inteiro na mesma temperatura, porque a variação vai ser a menor, vai ser apenas de 4 graus. Quando a temperatura é muito maior, as pessoas sentem mais, não é? Porque sai de uma temperatura mais fria para uma mais quente. A mudança aí, quando essa variação é maior, a gente vai sentir, né? Na nossa pele, no nosso corpo, de uma forma maior, de uma forma mais representativa. E aí, gostaram das informações? Aprendemos aí sobre, mais um pouquinho sobre rotação, também sobre translação, de como toda essa movimentação do nosso planeta, né? Faz com que também as nossas formas de vida, né? Os nossos hábitos diários, os nossos hábitos cotidianos, se adequem ao que a gente está vivendo em relação aí a esses movimentos. Porque existem coisas que a gente só vai fazer à noite, outras coisas que a gente só vai fazer durante o dia. Existem aí comportamentos que são do verão, outros que são do inverno. Então, a gente observa que isso envolve o nosso cotidiano, sim. E que é algo que está acontecendo e que a gente precisa, né? A gente precisa da existência dos dias, precisa da existência das noites e também de toda essa variação de temperatura que acontece no nosso planeta. Então, aí, os movimentos de rotação e de translação são os responsáveis, né? Por essas mudanças que acontecem com a gente e responsáveis aí pelo dia, pela noite e pelas estações do ano. Agora é com você. Preste bastante atenção aí na atividade, a sua prova vai dar continuidade a essa aula, né? Através da atividade, a sua prova ou o seu professor. E a gente se encontra numa próxima videoaula, num outro dia. Ó, tchau, tchau, turma. Fiquem bem.